Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Bora beber meu povo Vai Não tem ser humano Um mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Se eu vejo você Olhando pra mim E ter seu sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Vem com o moreno Tá gostando ou tá? Não tem ser humano Num mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Essa bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, vou tomar sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Sozinho, volto a sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é vocês que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu quero Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, coladinho Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber ou eu chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você Só sei beber Vou eu chorar Vai coração Vai biquinho Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber ou eu chorar Liga meu amor E me diga por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você Só sei beber Vou eu chorar Vem, vem Ai coração Vão beber aí meu povo Codinho, Codinho, Codinho Codinho, Codinho Bora, bora Ao pegar esse avião Dei vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo E eu confesso eu chorava Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Meu amor Me arrependi E pra longe de você Coisa de ter Coisa de ter um sobrevivido Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo 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 você Dança, dança, dança Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Eu só queria te dizer Que eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Coladinho, coladinho, vai Eu amo você, eu amo Eu amo você Dançando, dançando, dançando Coladinho, coladinho, vai Aqui é Biguio, sensação Ô, negocinho, banho, mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Ô, ladinho, morra Bora, bora, bora Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem valor Do que adianta hoje A festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Dançando coladinho, vai Coladinho mora Vamos beber aí, meu povo Nada de arrem, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo chorado, apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só 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 E meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Vi no teu olhar uma luz a me acender O amor me arrastar, me levando pra você Eu vi no teu olhar algo me dizendo assim Pra me completar, só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Eu não sei responder Eu te quero porque Bate forte por você Meu coração Vai! Na-na-na-na-na Vai! É com o ladinho Que meu coração sentiu por você Palavras não dizem não Quando a gente se viu, baby Me derreti de paixão Eu vi no teu olhar uma luz a me acender O amor me arrastar, me levando pra você Eu vi no teu olhar algo me dizendo assim Pra me completar, só faltar você pra mim Se me perguntar por quê Se me perguntar por quê Iê, iê Eu não sei responder Eu te quero por quê Por quê Bate forte por você Meu coração Bora beber aí, mulherada Que amiguinho sensação É coladinho É coladinho Vou bebendo e vou cantando, coração Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Bom bebê, meu povo Peguei uma sensação Colatino, colatino, mora Colatino, mora Colatino, mora Você é meu parceiro Você é meu parceiro amigo De todas as horas Eu penso levarem comigo Onde eu vou em minha hora As nossas mensagens O momento cru das emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Pra gente aprender Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo te conhecer E compartilhar E compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Comigo quando precisar Colatino Colatino, mora Comigo quando precisar Comigo quando precisar Comigo quando precisar Comigo cria Comigo cria Comigo você vai Quando precisar Comigo cria Comigo cria Boa sorte, amigo, pra você e eu Não importa onde a vida nos levar Seus amigos vão sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu, valeu Boa sorte, amigo, pra você e eu Coração, hein? Aqui é o bigu, sensação Dançando coladinho, coladinho, vai Vou bebendo, eu vou cantando Bora bebê, meu povo É, elas gostam Vai Vai Vai